Você já imaginou Ao menos uma vez só Morreria sem valor Se fosse o escravo de Jó Você já imaginou Se fosse o escravo de Jó Morreria sem valor E Deus não teria dó E Deus não teria dó Esclavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Freguês, freguês Esclavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Freguês, freguês Você já imaginou Ao menos uma vez só Morreria sem valor Se fosse o escravo de Jó Você já imaginou Se fosse o escravo de Jó Morreria sem valor E Deus não teria dó E Deus não teria dó Esclavos de Jó Esclavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Freguês, freguês, freguês Esclavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Freguês, freguês Freguês Pra Deus provar Que ele é superior Escravo de Jó Escravo de Jó Morreu sem nenhum valor Pra Deus provar Que ele é superior Escravo de Jó Morreu sem nenhum valor Esclavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três Freguês O diabo já é freguês Freguês Os clavos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Freguês, 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 freguês Deus matou Os filhos dos egípcios A mãe egípcia chorou Mas e daí? Deus tem ligado pra isso E os cravos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três Freguês O diabo já é freguês O diabo já é freguês O diabo já é freguês E os cravos de Jó Não jogaram caxanda Porque Deus e o diabo Decidiram jogar já três O diabo já é freguês Preguês Deus matou Os filhos dos egípcios A mãe egípcia chorou Mas se torre quem vai julgar o assassino